Música Aqueles cair caídas e viveram trampa mexendo a vida O ciclo no coração se encontra a saída Tempo de ver que é uma tarde bateu lá nas sobras do chão da saudade Embora agora com tradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem descontar, quase se te aponta, aponta Enquanto te sorri Música Pra que buscar recaída, reviver o trampa mexendo a vida O ciclo no coração se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é uma tarde bateu lá nas sobras do chão da saudade Embora agora com tradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem descontar, quase te aponta, aponta Música 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 Música